Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O imenso amor de Deus por nós se manifesta pela presença de seu Filho, Jesus, em nosso meio e pelos prodígios que Ele realiza em favor do povo. Sejamos gratos a Deus por nos amar tanto assim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer? Os discípulos perguntaram, queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou, quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de cem e de cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os dois peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de cinco mil homens. Olhando a multidão, Jesus exprimiu um sentimento de compaixão porque observava que faltava àquele povo luz e pão. Jesus olhava para cada uma daquelas pessoas de um modo profundo e as compreendia de uma forma completa, corpo, alma e espírito. Ele sabia que a fome do pão material não era tudo o que lhes incomodava. A ignorância dos mistérios de Deus também angustiava suas almas. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Somente depois foi que ele supriu a sua necessidade material. Com certeza, Jesus falava para aquele povo de tudo o que ele ouvira de Deus Pai e do seu amor por cada um em particular. Podemos compreender também hoje que há dentro de nós uma fome espiritual de conhecimento de Deus e das coisas que dizem respeito ao nosso relacionamento com o Pai. Porém, mesmo que o povo continuasse atento aos seus ensinamentos, ele preocupou-se em conceder-lhe o pão material. Aí, então, ele deu mais um ensinamento aos seus discípulos e a nós hoje, também quando estivermos sem saber como alimentar a multidão ao nosso redor. Primeiramente, ele nos instrui. Dá-lhes vós mesmos de comer. Em seguida, ele nos investiga e quer saber de nós o que já temos consciência de que possuímos, a fim de ajudar a alimentar a multidão. E, por último, ele nos ensina a organizar, a sentarmos, a dialogar, a trocar ideias e partilhar o que nós temos. Jesus nos instrui a formar grupos, a trocar experiências, a nos ajudarmos e põe como fundamento para tudo isto a compaixão. Ter compaixão é agir com amor e com misericórdia. Deus, ao nos criar, sabia que nós iríamos precisar uns dos outros e, por isso, nos preparou e nos deu bons sentimentos para que nós o usássemos em favor dos nossos irmãos. Oremos. Compassivo Jesus, teu coração ficou partido ao veres imensa multidão como ovelhas sem pastor. Tua sensibilidade te impulsionou a promover grande partilha de alimentos. Todos comeram à vontade e ainda sobrou comida. Ensina-nos, ó bom pastor, a repartir nossos bens materiais e espirituais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Obrigado por estar sempre aqui conosco compartilhando a palavra de Deus. E é exatamente sobre compartilhamento que quero lhe falar. Compartilhe com seus amigos a palavra de Deus. Indique aos seus amigos, parentes, vizinhos o canal Fé em Deus. Obrigado. Fiquem com Deus.